Fala aí pessoal, ligados no canal Curiosidades do Futebol, ou como vocês preferem chamar, CDF. Vencer uma partida de futebol já é difícil, isso nós sabemos. Mas agora, manter uma sequência de 2, 3, 5, 10 ou até mesmo 20 vitórias são testemunho do potencial humano e da busca incansável pela perfeição dentro das quatro linhas. Por isso, hoje vamos explorar alguma dessas façanhas, um top 5 de maiores sequências de vitórias na história do futebol mundial. Na quinta posição, dois clubes dividem esse posto, sendo uma dupla bastante provável, Curitiba e Dinamultibilize. O Curitiba é um clube tradicional do futebol brasileiro, apesar da instabilidade e dos revezamentos de divisões nos dias atuais. Contudo, na temporada de 2011, foi um ano histórico para o coxa. Conquistaram de maneira invicta o campeonato paranaense, terminado em oitavo no Brasileirão, e foi vice-campeão na Copa do Brasil no mesmo ano, perdendo o título para o Vasco da Gama. Além, é claro, das 24 vitórias consecutivas, que começou no dia 3 de fevereiro e durou até 5 de maio. Já o Dinamultibilize, participante assíduo da Liga Nacional da Geórgia, obteve 24 vitórias consecutivas na temporada 1995-96. Além disso, é um clube conhecido por sua atuação no futebol da extinta União Soviética e vencedor da Recopa Europeia em 1981. Agora, na quarta posição, temos um trio que divide essa colocação, Ajax, Berente Varos e Shakhtar Donetsk. O Ajax, no ano de 1995, em um histórico elenco que tinha Van der Sar, Kuyver, Littmannen, Frank de Boer e Niu Akokano, obteve 25 vitórias consecutivas em um período de maio a outubro. Conquistou tudo o que vocês puderem imaginar. Campeonato holandês, Supercopa da Holanda, Supercopa da UEFA, Liga dos Campeões do mesmo ano e o Mundial de Clubes, vencendo o Grêmio nos pênaltis. O Shakhtar Donetsk também obteve 24 vitórias consecutivas, só que aconteceu no ano de 2012, ganhando inclusive a Tríplice-Coroa, a Copa, a Liga e a Supercopa da Ucrânia. Já o Ferenc Varos, da Hungria, obteve 24 vitórias consecutivas no longínquo período de 1931 e 1932, conquistando apenas o Campeonato Húngaro no período. E detalhe, venceu de maneira invícta, sem perder e nem mesmo empatar uma partida sequer na Liga Nacional. Na terceira posição, mais uma vez o Ajax aparece nessa lista. Dessa vez, o clube holandês obteve uma sequência de 26 vitórias consecutivas entre outubro de 1971 a março de 1972. Nesse período, com um elenco matador que tinha Johan Cruyff, Johan Neskens e Piet Kijsler, o Ajax marcou 78 gols e tomou apenas 18. Vencendo 19 partidas no Campeonato Holandês, quatro vitórias na Liga dos Campeões da Europa e três na Copa da Holanda. E só foi derrotado no dia 1º de abril de 1972, numa partida contra o gol, a Red Eagles, pelo Campeonato Holandês. O recorde foi tão impressionante que foi uma das primeiras equipes a entrar para o livro dos recordes como equipe com mais vitórias consecutivas na história do futebol mundial, que foi superado anos depois. Na segunda posição, apenas um clube alcançou esse posto e, por incrível que pareça, pertence ao Daniel Sants, do país de Gales. O maior campeão da Liga Nacional Galesa obteve um recorde que parecia imbatível, 27 vitórias consecutivas na temporada de 2016, vencendo os últimos 22 jogos consecutivos no Campeonato Nacional e cinco na Copa Local. Um novo recorde até então. O presidente do clube na época, Mike Harris, chegou a afirmar que, em qualquer lugar, é praticamente impossível alcançar uma série de 27 vitórias consecutivas. O cara queimou a língua. O recorde foi superado, como falaremos a partir de agora. Na posição de ouro, um recorde que parecia impossível foi superado neste ano de 2024. E o autor do feito é o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O maior clube do futebol saudita e da Ásia obteve agora uma sequência de 34 vitórias consecutivas, que durou entre agosto de 2023 e abril de 2024. De lá pra cá, o Al-Hilal marcou 91 gols, tomou apenas 10 e ainda foi campeão da Supercopa Saudita, vencendo o Al-Hitraj na grande decisão. E só foi derrotado no dia 17 de abril, o 4x2 frente ao Al-Waim dos Emirados Árabes, válido pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. E dessa forma, o Al-Hilal fecha a nossa lista com uma equipe que mais obteve vitórias consecutivas na história do futebol mundial. Bom, meus amigos, infelizmente o vídeo chegou ao fim. Mas caso tenha curtido, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ativar as notificações porque tem vídeo novo todo dia 28. E se puder, siga nossas redes sociais que estarão aí na sua tela e também na descrição do vídeo. Até a próxima! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!